Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Oi, Prô, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Oi, Prô, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Oi, Prô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Passaram bem a semana, uma semana quente, uma semana difícil, né, pra todo mundo. Ninguém aguenta mais ficar em casa nesse calorão. E aí, tudo tranquilo? Gente, eu quero falar pra vocês das provas, tá? Elas já estão lá no sistema, todas corrigidas. Se não me engano, eu já corrigi até da segunda chamada, que foi semana passada. Então, deem uma olhada, tá? Se tiver alguma dúvida, só me mandar mensagem lá no Sisflaming mesmo. Tá? Que eu dou uma olhadinha. Se não, assim, de imediato, quando eu for corrigir a próxima atividade, eu já olho, já mando a resposta. Pode mandar, pode perguntar, tá bom? Mas tá tudo lá. E se tiver alguma redação sem corrigir, ou se tiver sem nota, qualquer dúvida pode perguntar. Mas acho que tá tudo certinho, tá bom? E eu acho que é isso. Segunda chamada também. Se tem alguém com alguma inconsistência na nota, se tem alguém faltando alguma coisinha, é só me avisar que a gente dá um jeito que a gente resolve. Beleza? E é isso. Acho que o nosso terceiro bimestre está sendo encerrado. E a gente continua aqui, longe um do outro. Mas tá bom. E a gente vai começar o nosso quarto bimestre. Eu acho que começa a semana... Acho que começa hoje ou amanhã, não sei, né? Por agora. Vocês já vão receber o calendário do quarto bimestre. Já, já. Então, a gente tem aí o último. E a gente vai começar a falar de alguns assuntos bem interessantes pra vocês, né? Pra todos. A gente vai falar muito de Enem, porque o Enem tá pertinho, tá? A gente vai falar muito de Enem. E a gente vai falar muito de outros vestibulares. E a gente vai treinar muito. Porque a partir de agora é muito treinamento, né? No terceiro ano é muito treinamento. Não tem muita teoria. A gente tem teoria, mas é uma teoria um pouco menor. É uma teoria mais voltada pras especificidades, né? E tem muito treinamento, tá? E quem tem dificuldade, quem tá com problema, vai trabalhar na individualidade. Vai procurar a individualidade. Então, a gente vai conversar hoje. A gente vai pegar a postila, tá? Deixa eu pegar de vocês. A gente vai pegar a postila. E a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre esses padrões de outros vestibulares. Conversar um pouquinho sobre as possibilidades que vocês têm. E aí, depois, né? Conforme o material vai abrindo, a gente vai trabalhando sobre as outras necessidades. Eu sei que tem aluno aqui, que a gente já conversou, né? Que vai fazer outros vestibulares. Que vai fazer PAS, né? Da UEM. Que vai fazer o PAS aqui da Federal. Que não tem redação no segundo ano, mas no terceiro tem. Então, a gente já começa a preparar agora, no finalzinho do segundo ano, que é o quarto bimestre. Então, a gente já pensa em vocês como um terceirão, né? E já prepara pra esse terceiro ano, que vem aí com muitas possibilidades. Com muitos vestibulares diferentes. A gente fala muito do ENEM em comparação aos outros vestibulares. Então, quem tem o livro, abre lá no capítulo 11, né? Página 58. Tá? E a gente vai falar sobre a dissertação do ENEM, uma dissertação padrão, que a gente chama. É um padrão estipulado pelo governo, né? Não é o único que existe, mas é um padrão. Peraí, tem mais gente querendo entrar. É um padrão estipulado pelo governo, uma prova federal. E a gente acaba usando como uma prova padrão pra escola, né? E pra muitas avaliações. Mas ela não é a única. Não é a única avaliação que existe. E tem os outros vestibulares, as outras provas que admitem pras universidades. Elas acabam numa situação um pouco diferente. Elas querem... Peraí, o mouse parou de funcionar. Só uma história. Meu vizinho aqui tá querendo entrar e não consigo colocar ele. Cadê? Coloquei. Entrou? Entrou. E aí, esses outros vestibulares, eles querem ser diferentes porque a prova principal do país, que é a prova do Enem, ela tem um padrão estipulado. Um padrão muito rígido, muito rigoroso, muito específico. E esses outros vestibulares querem ser diferentes. E eles querem mostrar que são diferentes. Então, eles querem mostrar essa diferença. Eles querem que você estude pro vestibular deles de forma diferente. E não é ruim, né? Isso não é ruim. Eles querem que você fale assim, não, eu vou estudar pro vestibular da URGS, que é do Rio Grande do Sul, e eu quero que você estude pra esse vestibular e ele seja diferente. Pro nosso vestibular e ele é diferente, eu quero que você estude diferente. Eu quero que você estude pro nosso vestibular da UEM e que ele seja um vestibular diferente. E ele realmente é o vestibular da Unicamp, é um vestibular diferente. Então, é isso que eles querem. Que você fale daquela prova deles e que você mostre que você tá se preparando pra aquela prova de forma diferente. Hoje, a gente vai falar de duas provas, né? Claro que a gente vai falar do Enem, que é uma prova que vocês já conhecem muito bem, que a gente fala desde sempre. Lá do Fundamental, lá do nono ano, a gente fala dessa prova. Então, você tem um padrão, você já conhece essa prova, você sabe como ela é. E a gente vai falar de uma prova que é um pouco nova pra vocês, que é a prova da Fulvest. Essa prova da Fulvest, ela é uma prova que abre portas pra várias faculdades. Ela não abre pra um único, ela é como a prova do Enem. A prova do Enem, ela abre portas pra várias universidades. Então, são duas provas. A gente vai falar das provas e não das universidades. Seria uma outra conversa se a gente fosse falar das universidades. A principal universidade que a Fulvest abre portas é pra USP. Então, você sabe que você pode entrar lá pra fazer o curso que você quiser. Então, é uma das principais. Muito bem. Então, vamos ver. Ali na página 58, você tem o comecinho do capítulo 11, dissertação do Enem e dissertação padrão. Então, ele vai falar sobre a dissertação padrão que é cobrada. E muitos vestibulares colocam assim, ah, faça uma dissertação. Mas que dissertação? Como uma dissertação? Muitos vestibulares solicitam a produção de um texto dissertativo argumentativo. No entanto, entre as diversas provas que são aplicadas em todo o país, há diferenças na maneira como esse texto pode ser composto. E é aí que vem essa especificidade. E é aí que você tem que estudar essa prova. E é aí que você tem que entender como é essa prova. Semana passada, eu estava ajudando uma aluna que vai fazer a prova da UFRJ, do Fleming. Ela está no terceiro ano e ela vai fazer. Ela falou assim, professora, lá é dissertação argumentativa. Mas ele é um pouquinho diferente, não é? Eu falei, é. E aí, a gente foi estudar essa prova da UFRJ. Por que que ela é um pouquinho diferente? Porque ela cobra que você coloque obrigatoriamente um livro. Literatura. O livro que eles escolhem. Então, eles já escolheram, por exemplo, no ano de 2020, que você colocasse obrigatoriamente o livro Vidas Secas. Então, se você vai fazer a prova da UFRJ, você tem que saber qual é o livro do ano. E você tem que ler o livro do ano. E aí, se o aluno desavisado vai fazer a prova da UFRJ e não sabe qual é o livro do ano e faz uma dissertação bonitinha, certinha. Ops. A minha Siri está querendo me ajudar. Mas você faz uma prova bonitinha, né? Certinha, uma dissertação argumentativa. Mas não coloca aquilo que a banca examinadora exige, que é o livro do ano. Você não ganha nota máxima ou nem chega perto. Porque uma das exigências é colocar o livro do ano. Vidas Secas, no caso, de 2020. Esse ano são outros. Eu até mandei para ela e já esqueci. Esse ano eles mandaram estudar dois livros. E um dos dois vai cair na prova inteira e vai cair na prova de linguagens. Não sei se no restante da prova. E vai cair na redação. E eles pedem para que você coloque elementos do livro dentro da sua redação. Então, é uma prova muito específica. É uma dissertação? É uma dissertação. Mas é muito específica. Muito bem. Não sei se alguém vai encarar o FRJ, né? Se vai, tem que ver qual é o livro. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a prova da FUVEST, que está aí na página 59. E a prova do ENEM, que está na página 60. Então, eu quero que vocês abram essas duas folhas aí, abram o livro, para a gente dar uma olhadinha. O interessante é que você tem que entender o que essa banca quer de você, para você fazer bem essa prova. Tem alguém que está aqui e já sabe, né? Se não quiser falar, tudo bem. Pode mandar aqui no bate-papo, no chat. Não sei, deixa eu abrir o meu aqui, para eu poder enxergar. Gente, meu mouse realmente... Coloca aqui para mim, se você já sabe, se alguém tem certeza que vai fazer a prova da FUVEST. Cadê o bate-papo daqui? Se alguém já sabe, se tem certeza que vai fazer a prova da FUVEST. Porque daí eu dou aquela... Eu posso dar aquela... Aí, ó. Tem gente que já fez até a inscrição. Né? Então, a gente precisa entender como essa prova é. Você precisa saber como é essa prova para fazer bem essa prova. Eu vou mostrar bem, então, a diferença de uma prova para a outra. Para você fazer com qualidade, com propriedade. Mas alguém já tem certeza que vai fazer. Não precisa ser esse ano, né? Tem gente que já fez a inscrição e vai fazer esse ano para treinar. Mas pensa em fazer no ano que vem. Né? Já falando, não, professora, ano que vem eu vou fazer. Né? Então, esse ano tem que entender, tem que aprender. Porque o ano que vem a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai treinar bastante. Eu vou dar uma pincelada, vou revisar. Mas isso aqui, do jeito que está aqui, provavelmente, a gente não vai ter. Né? Mais alguém além? Mais alguém além desse que já fez a inscrição? Ninguém mais vai encarar uma fulvestre? Às vezes muda, né? De opinião. Chega no ano que vem. Muita gente começa com uma ideia e aí, no meio do ano, vem as oportunidades. As ideias mudam. As situações mudam. A gente nunca... A gente começou esse ano... A gente nunca imaginou o que ia acontecer esse ano, né? E olha a situação que a gente está. A gente nunca imaginou. Então, ano que vem, a gente também não sabe. Mas tudo pode acontecer. E você também pode mudar de ideia e, de repente, parar e fazer uma fulvestre. Com certeza, né? E é interessante você aprender, saber, estar preparado para tudo. E eu digo o seguinte. Quando você está preparado para o mais difícil, aquilo que é mais simples vai ficar fácil. Vai ficar muito fácil. Tem mais alguém aqui falando. Deixa eu ver. Tem mais gente chegando. Isso. Esse ano vocês vão fazer como treineiro, exatamente. E é muito bom fazer como treineiro. Todo mundo que está no segundo ano que vai fazer, vai fazer como treineiro. E o que é legal. Então, eu vou conversar muito sério com vocês, já que tem gente que vai fazer como treineiro, né? É muito legal você fazer, conhecer a prova, saber como ela é. Porque ano que vem você vai com muito mais qualidade. Você vai com muito mais propriedade. É duro aquele aluno, aquele candidato que chega na prova e não sabe nem o que está esperando. Igual essa pessoa que chega numa prova dessa do Rio de Janeiro, da UFRJ. E não sabe nem o que está fazendo lá. E quando se depara com a prova, não sabe nem por onde começar. Então, eu acredito que estar preparado é 50% da prova. 51% da prova. O restante é a surpresa. E você se acalmar para fazer aquela prova com qualidade, né? Para você conseguir se concentrar ali naquele momento e fazer aquela prova com qualidade, tá? Então, é isso. Mas lá na página 59, eles colocaram uma proposta que ela é muito boa. E a gente vai fazer uma comparação. A gente vai fazer uma leitura dinâmica das propostas e vai fazer uma comparação, né? De como deve ser essa proposta e o que você encontra nessa proposta. E como você deve fazer uma proposta para o Enem e como você deve fazer uma proposta para a FUVEST. Então, é isso. E aí, esses dois que já falaram que vão fazer uma redação para a FUVEST. Vão fazer esse ano já. Ou que pretendem. E que também pretendem fazer ano que vem. E quem mais decidir fazer ano que vem. Vai estar preparado para fazer. Ou vai lembrar. E ano que vem a gente vai treinar mais. A gente vai conversar mais sobre isso. E se Deus quiser ano que vem, a gente vai fazer também. Tem mais um, né? Então, a gente tem mais gente. A gente tem esse ano. Só esse ano a gente tem três. Ano que vem, com certeza, mais pessoas vão encarar essa prova. E vocês vão estar muito bem preparados para ela. Então, vamos lá. A proposta da FUVEST, que tem aí no livro de vocês, na página 59, é uma proposta sobre política. E aí já começa uma das diferenças, né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada na proposta. Primeiro, a quantidade de textos. São cinco textos. Uma tirinha. E o tema lá embaixo em destaque. Então, deem uma boa olhada. Você vai encontrar, geralmente, assim, nessa disposição. Então, geralmente, uma página também. Não é uma proposta muito longa, tá? Geralmente, ela é assim. São textos variados, mas não são textos simplórios. Não são textos muito populares. Então, olhem a qualidade dos textos. Olhem a fonte dos textos, tá? Você tem ali um texto adaptado, de Aristóteles. Um conceito. Você tem um poema. Mas não é um poema qualquer. Filhos da época. Aí você tem o Mário Sérgio Cortella. E uma outra pessoa. Ele escreveu em dupla. Mas é o Cortella. Sobre política. E aí você tem o Bauman, né? Queridinho da época. Em busca da política. E aí uma tirinha do Adão. Falando sobre política. E aí você tem a proposta. Os textos aqui reproduzidos falam de política. Seja para enfatizar sua necessidade. Seja para indicar suas limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos. E redija uma dissertação em prosa. Aqui tem uma grande diferença. Prestem bem atenção. Ele fala. Redija uma dissertação em prosa. Muita gente aqui fala assim. Ah, professora. Mas então não é uma dissertação argumentativa. É uma dissertação em prosa. Prosa significa parágrafos. Tudo bem. Isso não é dificuldade para vocês. Vocês já aprenderam isso. Mas é só uma dissertação. Não é argumentativa? Na qual você discuta as ideias neles apresentadas. Olha o pulo do gato. Olha a pegadinha. Argumentando. Qual é a dissertação que você tem que argumentar? A dissertação argumentativa. De modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema. Qual é a dissertação que você tem ponto de vista e defesa do ponto de vista? A dissertação argumentativa. É aqui que muita gente erra a prova da FUVEST. E fala assim. Não. A prova da FUVEST pode ser uma dissertação expositiva. Que você só fala sobre o assunto. Que você só expõe o assunto. Você não precisa colocar para as pessoas o seu ponto de vista. Você não precisa argumentar porque só fala que é uma dissertação em prosa. Engano. Errado. No restante da proposta está escrito. Argumentando e deixando claro o seu ponto de vista. Se tem que argumentar, é dissertação argumentativa. Eles querem ver se você lê a proposta como um todo. E aí é que eu falo para vocês. Se você vai fazer uma proposta. Se você vai fazer uma prova. Que você não faz constantemente. Que você não tem o hábito de fazer. Leia a proposta toda. Sobre o tema. E aí vem o tema. Aqui está em negrito. Está destacado. Participação política. Indispensável ou superada? Então, você tem um tema diferente do Enem também. O que o Enem sempre traz para você? Problema social. Um problema social. Um problema real. Um problema que você olha para o seu lado no Brasil. Na vida. E você vê. Você analisa. Você fala assim. Ah, tá. Geralmente ligado aos direitos humanos. E aí você vê que aquilo é um problema. Você contextualiza esse problema. Você argumenta dizendo que aquilo é necessário na sociedade. Importante. Propõe uma solução. Beleza. É o esqueminha do Enem. Sempre vai ser assim o Enem. Porque está lá no manual. Está lá na matriz do Enem que vai ser assim. É um problema social. Aqui é diferente. Você percebe pelo tema que é diferente. Participação política. Indispensável ou superada? Ele jogou para você uma análise da sociedade. Ele está perguntando para o cidadão se participar politicamente é uma situação importante. É indispensável para aquele cidadão. Ou isso já está superado. Ou isso é cafona. Ou isso é careta. A gente não vai entrar nos detalhes agora. Daqui a pouquinho. Você tem possibilidades. E aí? Você tem caminhos para escolher. E não importa qual caminho você vai escolher. Ele vai aceitar o seu posicionamento. Isso independente. porque ele te deu ou ele te deu a possibilidade. E ele aceita. E ele quer ver como você faz isso. Tem outra diferença muito grande. Ele continua falando. Deve obedecer a norma padrão. em 20 a 30 linhas. Letra legível. Cuidado com a letra. Num vestibular que não é o Enem. Porque no Enem eu vou contar para vocês. Eu devia parar de gravar aqui e contar um segredinho, né? Não vou parar. Vai ficar feio. Agora que eu falei. No Enem eles dizem assim. Passa o maior esforço para ler a letra do candidato. Pensa que esse candidato passou um ano inteiro se preparando. É a chance da vida. Blá, blá, blá. A gente tem que tentar ler essa redação. Beleza. Aqui na FUVEST eles falam assim. Olha, não conseguiu ler? Próximo. Então, cuidado com a letra. Por favor. Cuidado em ao extremo com a letra. Não conseguiu ler? Eles não vão estar nem aí. Eles estão assim de candidato. E por último e muito diferente muito, 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 muito diferente dê um título à sua redação. Lá é obrigatório dar um título à sua redação. E isso vale nota. Se está escrito na proposta que precisa de um título é porque isso vai valer nota. Ah, professora mas eu não gosto de fazer título. sinto muito. Se você não fizer você vai perder a sua nota. Tá? Então essa é a proposta e você vai sempre encontrar assim. Geralmente eles não mudam. O que que eles querem? Eles querem uma análise social filosófica dentro desse tema. Eles querem que você demonstre conhecimento dentro desse tema. Se você virar a página você tem o tema do Enem. E a gente não vai se atentar muito porque a gente já conhece o tema do Enem. Eu só quero que vocês analisem deem uma olhada rápida pra gente fazer uma comparação. Quantos temas nós temos no Enem? Três. Nesse, né? Três. Com uma charge. E qual é o tema? Tá lá em cima. O indivíduo frente à ética nacional. Então você tem um caminho. O Enem ele ele cerca o tema geralmente com muitas palavras e eu já mostrei isso pra vocês. E eu já dei técnicas pra que vocês não saiam desse tema. Que vocês não fujam desse tema. Pra que vocês mostrem pro corretor que vocês estão dentro desse tema. E ele te ajuda fazendo isso. Então tá ali o indivíduo frente à ética nacional. Ele quer saber qual é o posicionamento do indivíduo frente à ética nacional. Você não pode falar de outra coisa. Qual é o posicionamento do indivíduo frente à ética nacional? O indivíduo frente à ética nacional é isso, isso e isso. É o que ele quer saber. Ele não te dá duas possibilidades. Ele não te dá vertentes. Ele não te dá caminhos pra você abrir e explorar a filosofia sociológica. Não. Ele até quer que você coloque. Mas ele quer do indivíduo frente à ética nacional. É isso. Não tem, não tem, não é amplo esse tema. Ele é restrito. É frente à ética. Não é a ética, a política e a sociologia. Não. É a ética. Não é pra você falar da ética e da política. Não. Não é isso ou isso. É a ética. Então, o que que você tem que entender? Que existem diferenças nessas provas e você tem que estar preparado. Principalmente esses que já vão fazer como treineiro esse ano. Os demais vão pensar, vão decidir. Ah, eu quero fazer, mas não sei, estou indeciso. Ainda não decidiu. eu já decidi, eu nunca vou fazer uma prova como essa. Às vezes, a pessoa já tem essa certeza. Tudo bem. Mas, esteja preparado. Treine fazer. Pelo menos uma redação. Eu vou querer que vocês façam. Muito bem. Aqui, na página 61, tem algumas perguntas que são muito interessantes. A gente não vai fazer todo esse exercício. Mas, o que que eu quero que vocês entendam, que a gente pode ver de diferença? Que, no exercício dois, eles mostram aquilo que eu já destaquei para vocês, que o Enem não cobra título, não pede título, e a FUVEST exige um título. Então, se você vai fazer um vestibular, a redação é uma prova que é diferente e você tem que saber como ela é, tem que estudar, tem que treinar, principalmente essas duas. O tamanho, lá na FUVEST, ele pede no mínimo 20, no máximo 30, é o meu padrão da escola. Eu sempre cobrei isso de vocês, porque é o padrão das melhores universidades, e eu sempre falei isso, né? Então, tem gente que fala assim, ah, mas e no Enem? Para mim, o bom texto tem que ter no mínimo 20 linhas. Como é no Enem? Se você olhar ali, ele fala, o texto deve ter no máximo 30 linhas, e no mínimo escritas 7 linhas. E eu sempre expliquei isso, desde o nono ano para vocês. O Enem aceita um texto de 7 linhas para ser corrigido, mas para mim não existe um texto de 10 linhas que eu possa corrigir. Que texto é esse que você vai me entregar, dissertativo argumentativo de 10 linhas, de 7 linhas? É um texto que você não conseguiu fazer, que você não conseguiu nem terminar um parágrafo, ou um parágrafo, que seja. Então, para mim, não existe. Por isso, eu estipulei um padrão na escola de 20 a 30 linhas, que é um texto de padrão das boas universidades. E aí, a gente já entra nesse nível da FUVEST, tá? Por isso que, para mim, não tem conversa. É de 20 a 30 linhas no mínimo sempre. E o Enem aceita, não quer dizer que ele dê boa nota, tá? Muito bem. E outra diferença entre essas duas provas, que não está aqui, que você não vai encontrar, mas que é uma diferença da gente que estuda a correção dessas redações. Vocês já estudaram a correção das, do Enem, né? Das competências do Enem. Mas da FUVEST, vocês não têm acesso. Eu vou colocar, porque tem gente que vai fazer essa prova esse ano. então eu vou colocar para vocês. Na prova da FUVEST, se eu soubesse que vocês iam fazer, eu teria até feito diferente, mas tudo bem. Na prova da FUVEST, a redação vale 15 pontos, tá? Não vale como do Enem, né? Que é mil. Vale 15 pontos. Então, são três critérios e cada critério vale cinco pontos. Então, diferente. No Enem, são cinco, 200 pontos cada um. Lá são três, cinco pontos cada um. E, diferente do Enem, também, né? Sem querer rimar, mas rimando, a proposta de intervenção na prova do Enem é muito cobrada. A proposta de intervenção que é na conclusão vale 200 pontos. Você tem que pôr aquela proposta toda fundamentada, baseada no seu texto, uma proposta toda arquitetada. É um quebra-cabeça que você faz para colocar a proposta de intervenção no seu texto dissertativo para o Enem. Na proposta da FUVEST, isso não é cobrado. Lá, ele não exige que você coloque uma proposta de intervenção. Não tem uma nota para isso. Você simplesmente encerra o seu texto. Você simplesmente retoma a sua tese, porque ele pede um ponto de vista. Ele pede uma tese. Então, o texto da FUVEST, ele tem um valor altíssimo de argumentação. Ele vai valorizar muito, muito, muito o seu conhecimento. São cinco pontos para inserção de outra área do conhecimento. Tem outro nome, mas é para você entender que você conhece o Enem. Então, você precisa colocar todo o seu conhecimento, principalmente de filosofia e sociologia, literatura. isso tem muito valor. Essas três áreas. Então, coloque esse conhecimento que você tem. Isso tem muito valor. Mas a conclusão é só uma conclusão. Você só vai fechar aquilo que você começou. Então, a conclusão da FUVEST é uma conclusão resumo. É uma conclusão de retomada. Você só vai fechar o seu texto, você só vai dizer que aquilo tudo faz sentido, que é realmente realidade e que aquilo é necessário. Ah, professora, mas e se eu quiser colocar uma proposta para resolver se for um problema social? Porque já caiu o problema social na FUVEST. Tá? Eles mudam, eles podem alterar e colocar um problema social. Sim, você pode colocar uma solução para esse problema, mas ele não precisa ser como no Enem. detalhado quem vai fazer, como vai fazer, para que ele vai fazer. Não precisa de nada disso. Você pode simplesmente dizer que aquilo precisa ser solucionado, que é importante para a sociedade, conforme o seu argumento e só. É aquela conclusão leve, é aquela conclusão simples. É até gostosa de ler, de fazer, ela não é toda encaixada. Tá? Então, fica tranquilo. O que mais que eu tenho para ver aqui desses exercícios? Acho que é só. Outra diferença que tem dentro do texto, você tem que colocar conectivos, você tem que cuidar dos períodos, isso tudo faz parte do texto argumentativo, isso não é dispensável. Mas uma diferença de um texto para o outro é o vocabulário. Vocabulário. Eu tenho uma aluna que agora já está até terminando a faculdade, ela está fazendo biomedicina, alguma coisa nessa área, lá na USP, ela passou, fez esse vestibular e ela, quando ela começou a estudar para esse vestibular, ela falou, professora, qual é o meu maior problema para eu entrar, para eu melhorar, para eu conseguir uma boa nota na redação? Porque ela tinha bastante dificuldade, ela tinha vindo de uma escola pública para uma escola privada. E eu falei para ela que a maior dificuldade, a maior que ela teria na redação era o vocabulário. Então, o que eu vejo hoje nas redações é a dificuldade do vocabulário, porque o vocabulário ele é restrito. O vocabulário de um adolescente, eu estou falando no geral, de todos vocês, o vocabulário é restrito. E a banca da FUVEST é uma banca que exige um vocabulário acima do nível de um adolescente. Então, o que a gente aconselha, e eu falo a gente porque são todos os professores de redação, conversando com todos, conversando com colegas, conversando com corretores, quando a gente fala de FUVEST, a gente sempre aconselha a melhorar o vocabulário. Então, para vocês que vão fazer FUVEST esse ano, qual é o meu conselho? pega o seu texto, vamos treinar FUVEST, então, a partir de agora. Não sei quando vai ser a prova, não olhei ainda. Vamos ver a data dessa prova. Então, vamos treinar. Treina para o ENEM, treina para a FUVEST. Vamos intercalar. dia 10 de janeiro, primeira fase. É na segunda fase, redação. Se você passar na primeira fase, é aí que você faz redação. Mas, enfim, a gente vai ver a data, né? Aí você vai intercalando. Você faz uma para o ENEM, uma para a FUVEST, uma para o ENEM, uma para a FUVEST. Isso é ótimo. Por quê? Porque muita gente confunde os estilos, porque são estilos diferentes, né? E aí, o que você faz? Você tem que melhorar o vocabulário é bom, porque você melhora para as duas. É perfeito. Então, por exemplo, eu vou escrever, aí eu tenho aqui a palavra EGOÍSMO. O texto é sobre EGOÍSMO. Ótimo, eu fiz a minha redação. Eu terminei 21 e 22 de fevereiro, colocaram aqui. Obrigada, João. É em fevereiro. Eu vou estar fazendo redação, não sei como vai ficar esse nosso calendário, né? Mas a gente vai estar fazendo redação. Vocês que vão fazer, passando a primeira fase, com certeza a gente vai ter atividade para o terceiro ano que vai estar fazendo também. Vocês podem encaixar, a gente conversa com a Yara, a gente encaixa vocês com o terceiro ano, tá? Mas a gente vê isso depois. Você encontrou a palavra que você repetiu ou que você viu que é uma palavra muito simples no seu texto. Então, você tem lá a palavra EGOÍSMO. Vai para o dicionário, porque agora é a hora de praticar. Então, você vai lá para o dicionário e procura o sinônimo dessa palavra e substitui. Essa minha aluna que entrou, ela fez o primeiro vestibular direto do terceiro ano e entrou. ela fazia isso e ela substituía. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. E eu falava para ela, olha, essa redação ficou muito rebuscada. Isso também eles não gostam. Ficou parecendo realmente aquela redação que você tirou ela inteira do dicionário. Não precisa disso. Não é isso que eles querem. Mas, se você melhorar o seu vocabulário um pouquinho, se você colocar algumas palavras que são acima do senso comum, aí a gente vai achando o equilíbrio. E aí ela encontrou esse equilíbrio e deu certo. E é isso que eu acho que vocês têm que fazer. E para o dicionário tirar as palavras mais simples do texto de vocês, eu posso ajudar, quando vocês forem fazer os exercícios, eu posso começar a mostrar algumas palavras que estão ficando repetitivas ou que são importantes que vocês tirem, que são muito simples, que podem ser trocadas, substituídas, e a gente pode ir fazendo esse exercício, tá? Para melhorar o vocabulário para ficar no nível de FUVEST, sair do nível mais simples que é o do ENEM. E a gente faz isso para ir melhorando, tá? Para vocês três que vão fazer a FUVEST esse ano. E é isso. Vocabulário, conteúdo é muito importante e a conclusão que é totalmente diferente, né? E o tema que aí a gente pode treinando vários temas que são diferentes e são análises e conhecimentos assim da sociedade, tá? Muito bem. Abram o livro na página 62. Lá, você vai ter um panorama do que é semelhante e do que é diferente nessas duas provas. E eu achei muito bacana. Por isso que eu falo, eu gostei bastante dessa aula até antes de saber que tinha gente que ia fazer essa prova. Imagina agora, né? Porque eu sempre acho que no próximo ano vai ter gente querendo entrar fazer essa prova. Então, é muito interessante. Na página 62, eu quero que vocês deem uma olhada nas semelhanças. O que tem que... Aquilo que é igual. Eu destaquei e eu acho que vale a pena você destacar também, assim, né? Coloca aí aquilo que é semelhante. Você que já... Você que já conhece a prova do Enem, você vai ver que você está preparado. Você só vai ter que melhorar em alguns aspectos, né? E isso é fácil porque você está no segundo ano. Por isso que eu gosto de trabalhar com o segundo ano, que é o momento da gente dar esse pulo, esse salto, né? E de melhorar isso, e de estar nesse momento. Porque é fácil de você fazer essa mudança, de você melhorar para fazer essa prova. dê uma olhada nas semelhanças que essas duas provas têm. Nas duas, tanto da FUVEST quanto a do Enem, você tem que usar a linguagem formal. Isso é fato, em qualquer prova. Nessas duas, na da UEM, na da UFRJ, em qualquer prova, você tem que usar a linguagem formal. A estrutura do texto de forma completa. você tem que fazer uma dissertação argumentativa, você tem que saber a estrutura desse texto. Você tem que fazer uma carta do leitor, você tem que saber a estrutura de carta. Isso é ponto pacífico, não tem como ser diferente. Apresentação clara da tese no parágrafo introdutório. Se é uma dissertação, tem que ter uma tese. Isso a gente já aprendeu lá no nono ano. Isso você não pode deixar de fora. A gente treinou muito isso. A gente não vai voltar mais nisso. Então, tese. Pegou o tema, independente do que é. É cinema, como foi no ENEM do ano passado. Qual é o meu ponto de vista sobre cinema na sociedade? É democratização do cinema. Caraca, tá, tudo bem. É democratização do cinema. Qual é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista sobre democratizar o cinema para o povo? Tá, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu vou escrever sobre isso. Acabou. Não sofra. Fidelidade ao tema. Aqui vem a sua estratégia. Você tem que ser fiel ao tema em qualquer prova. Seja FUVEST, seja ENEM. Então, você tem que ser fiel àquele tema que você está escrevendo. Como você faz isso? Qual é a sua estratégia para ser fiel ao tema? Ah, professora, eu uso a estratégia das palavras do tema. Eu circulo as principais palavras e faço meu mapa mental. Perfeito. Ah, eu faço, eu destaco as principais palavras e eu já vou fazendo uma listinha e aí eu já faço o rascunho. Perfeito. Eu destaco as principais palavras e eu vou direto para o texto definitivo. Perfeito. Cada um tem o seu esquema, mas você tem que ter a sua estratégia. Como eu falo sempre, redação não é improviso, é estratégia. Você tem que ter uma estratégia para ser fiel ao tema. você não pode jamais deixar o tema de lado. Você tem que ler o tema várias vezes durante a composição da sua redação. Você tem que estar lendo, fazendo, lendo, fazendo e lendo. Por isso a estratégia das palavras é muito interessante. De um mapa daquelas palavras estar ali do seu lado ou ali na sua frente, no cantinho, porque você não deixa aquilo escapar do seu texto. Porque aí você não tangencia, que é a fuga parcial desse tema. Eu li algumas redações, eu não sei se as pessoas estão assistindo essa aula, não sei quantos tem aqui, mas algumas pessoas estão com muita dificuldade para se manter no tema. Se nós estivéssemos em aula presencial, eu ia convocar essas pessoas para um plantão, para uma revisão, para uma reescrita, porque está precisando. Precisa se atentar para isso. Isso em qualquer prova. Aprofundamento da discussão. Você tem que pensar nesse tema proposto. Selecionar os melhores argumentos. Eu sempre falo isso. Faz lá sua listinha de conhecimentos, faz o seu mapa mental, seja da forma que for. O que você sabe? Você precisa de dois bons argumentos? Será que você, de tudo que você já ouviu na vida, você não tem dois bons argumentos para fazer dois bons parágrafos? eu tive aluno que fez um parágrafo nessa última prova. Gente, não dá. Vocês estão nas vésperas de vestibulares, vocês estão com o pé no terceiro ano. Isso é redação de nono colocar três parágrafos num texto. Eu não posso aceitar. Então, cuidado. Eu sei que a gente está numa situação diferente, mas a gente não pode descuidar disso. A redação da UFPR é totalmente diferente. Não é dissertação, por isso que eu nem estou falando muito dela. E também não é igual da UEM, que são gêneros. A da UFPR ela é gênero variado, mas não é necessariamente um gênero comum carta do leitor ou crônica, sabe? Um gênero que a gente estude, você chega lá e a UFPR ela não diz qual gênero vai cair e ela ela pede assim, ela coloca uma charge e aí ela pede comente sobre a charge de certe por meio de uma análise usando doze linhas, sabe? É uma prova bem diferente. A gente tem que fazer um estudo para prestar UFPR. É bem diferente também. Geralmente eles pedem de três a cinco textos. São cinco provas de redação. UFPR é bem puxadinha, uma prova de linguagens junto com redação. mas não é impossível, não é é bem é bem se você se preparar é bem possível e tem vários alunos que conseguem já preparo todo ano eu tenho um aluno que tenta que entra que faz é bem bem legal eu tenho material para UFPR também todo ano qual é a minha sugestão se vai fazer UFPR? É pegar as provas dos anos anteriores é o melhor jeito de treinar para UFPR não tem outra forma é fazendo e a gente vai corrigindo vai estudando essas provas e vai fazendo a correção é o melhor jeito da UFPR por isso que eu falo quer fazer aquele vestibular tem que decidir antes e se preparar para ele porque são muito específicos são muito diferentes e eles querem ser diferentes do ENEM então a gente tem que tem que se preparar e ele pede dissertação mas pede dissertação assim de 12 linhas de textos pequenininhos e é difícil para vocês que estão acostumados a fazer dissertação de 30 linhas tem gente que fala assim mas eu queria fazer dissertação pequena vai fazer uma dissertação uma exposição de argumento de 12 linhas é muito complicado é totalmente diferente e a gente tem que treinar essa situação também mas a gente treina eu passo para vocês exatamente é exatamente isso falta linha né é muito complicado muito complicado mas tem que treinar e aí quando você começa a treinar e os temas também são totalmente diferentes são do cotidiano são análises de situações diárias da época então tem que tem que estudar a Júlia do terceiro ano a gente estudou muito 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 ela estava se preparando para fazer está se preparando para fazer então a gente estudou muito o FPR tem até um material que eu passei para ela dá para a gente fazer também pode 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 ficar tranquila que a gente a gente tem material para isso tá bom então vamos lá continuando e por último em todas as provas tá utilização de repertório pessoal ou sociocultural para embasar esses argumentos além de você colocar dois bons argumentos nessas dissertações você tem que mostrar o que que você sabe qual é o seu repertório sociocultural isso no Enem na FUVEST na UFRJ em qualquer redação que peça dissertação argumentativa você tem que colocar tá exatamente é isso mesmo sempre sempre quem quer fazer prova de outro vestibular tem que estar sempre estudando em outros de outros de outros falaram aqui que a Julia tá sempre estudando as provas de outros vestibulares se você decidiu que vestibular você quer que faculdade você quer que vestibular você vai fazer você sempre tem que estar fazendo aquilo que você tem para fazer e estudando aqueles outros vestibulares porque estudar outro vestibular que você já tem certeza que você vai fazer é o ponto chave para você se dar bem porque conhecer aquela prova é o que eu falei no começo da aula é mais de 50% de sucesso naquela prova que você vai fazer certeza gente é é muito importante isso eu tenho isso comprovado dentro de casa com ex-alunos eu não comecei a fazer isso agora eu tenho experiência com isso então pode confiar se você já sabe que você vai ter certeza que vai fazer a FUBET já começa a fazer as provas anteriores mas assim não não provas de 10 anos atrás porque as provas mudam então pega dos últimos 3 anos dos últimos 4 anos e começa a fazer não a última prova a última prova você deixa para fazer ano que vem perto do terceiro ano perto da prova real então pega por exemplo a de 3 anos atrás você está no segundo ano ainda tá e aí você vai fazendo Unifesp eu não sei Maria Eduarda Unifesp eu não lembro se eu vi esse ano era a dissertação argumentativa da última vez que eu vi mas tem que dar uma olhadinha porque mudam né os vestibulares mudam de um ano para o outro então como esse ano a gente está muito parado e os vestibulares estão mudando estão adaptando eu não vi se mudou ainda né a gente tem que dar uma olhada não era difícil era dissertação argumentativa normal e nem a banca corretora tinha diferença assim nada nada mirabolante não mas tem que dar uma olhada muito bem continuando e as diferenças eu já falei algumas vou falar outras e quero que quem vai fazer essa prova destaque na página 63 como eu fiz aqui ó tá essas são as diferenças para a prova da FUVEST e aqui tá tudo quem vai fazer depois vai ler tudo isso eu não vou parar para ler porque não vai dar tempo tá mas a primeira diferença é o tema e isso a gente já falou lá no comecinho né o ENEM é social totalmente caráter social e isso é característica da prova desde a década de 90 desde quando essa prova começou e essa prova começou ela nem era uma prova para ingresso para o vestibular ela era uma prova só para avaliação do ensino médio os alunos terminavam o ensino médio faziam o ENEM só para ver como o ensino médio estava sendo e pronto e desde aquela época nunca é assim tá agora os outros vestibulares apresentam temas subjetivos e a FUVEST tem essa característica de pedir temas subjetivos o que que é um tema subjetivo é um tema e eu acho que a gente já viu né o que é subjetivo uma dessas aulas foi com vocês que eu vi o que é subjetivo o que que é subjetividade é aquilo que você mostra o que você é para a sociedade o que você pensa para a sociedade sobre a sociedade o que você tem para a sociedade então a subjetividade é o seu eu você precisa demonstrar isso numa redação para a FUVEST sem usar a primeira pessoa aí tem gente que fala assim poxa professora isso é impossível né mas não é tá você vai mostrar todo o seu conhecimento como você faz na dissertação do Enem e vai mostrar a sua análise vai mostrar tudo eles são muito 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 mais criteriosos né com essa vontade de conhecer o candidato eles realmente querem conhecer esse candidato porque vai dar o ingresso e a concorrência é muito grande né então eles querem conhecer e saber o que você pensa a amplitude do tema já falei para vocês né no Enem é tudo cercado cerceado nos outros vestibulares é sempre mais amplo mais livre você que vai cercar então você já viu isso já percebeu isso lá no da FUVEST falava sobre a participação política fala de tudo da política então dentro da política você podia falar de ética você podia falar de corrupção você podia falar de vários aspectos políticos já no tema do Enem falava só sobre a ética né o indivíduo frente à ética nacional então você não podia falar de tudo era só sobre a ética então ele cerca o título a gente já conversou isso é outra diferença leia a proposta leia a proposta do vestibular que você vai fazer estude o vestibular que você vai fazer estude a prova que você vai fazer como a Maria Eduarda perguntou professora e a UFPR o UFPR é diferente professora e a Unifesp se você quer fazer aquela prova professora eu quero ir lá sei lá eu tenho parente lá em Recife eu quero fazer uma prova de vestibular lá de uma faculdade de Recife específica vamos baixar aquela prova vamos ver como ela é você quer ir pra lá vamos estudar então é isso que você precisa fazer pegar as últimas provas daquele lugar e estudar a gente pesquisa como é a banca se a gente descobre como ela corrige como ela como ela tá fazendo nesses últimos anos é isso que você tem que fazer porque uma prova é diferente da outra posicionamento explícito o que que é explícito? é algo escancarado é algo pra todo mundo ver todo mundo sabe que é explícito né então você tem que deixar claro pra mim pro corretor qual é o seu posicionamento eu não tenho tanto problema com isso porque eu acho que eu fui tão chata com vocês tão chata com introdução tese que eu pego as introduções gente eu sinceramente eu fico orgulhosa com introdução eu fico orgulhosa porque eu leio a introdução eu falo tá aqui tá contextualizado e tem a tese nossa eu fico tão aliviada o restante é que tá me dando trabalho ainda sabe argumento qualidade de argumento conectivo essas coisas ainda tão me dando trabalho mas tese e contextualização realmente eu tô feliz porque isso eu sei que tem lá eu fui bem chata com isso mas valeu a pena né eu sei que vocês rateiam que vocês reclamam mas lá na frente vocês vão me agradecer posicionamento explícito lembre sempre tem que ter tese proposta de intervenção né a diferença então marca aí lembre sempre aqui ele fala no finalzinho dessa desse sub-item aí a FUVEST exige um posicionamento crítico mas dispensa uma proposta de intervenção é aquilo que eu falei pra vocês não precisa de proposta não quer dizer que você não possa colocar coloque se você quiser a proposta o texto é seu a conclusão é sua tá lá ele não exige mas você pode fazer o resumo retoma a sua tese coloca um resuminho do que você falou retoma o seu argumento foi um problema pode colocar uma solução pode colocar uma solução leve bonitinha tranquilo tá você não precisa fazer uma dissertação modelo ENEM não faça é a minha sugestão porque senão ele vai dizer assim nossa esse aqui tá tão enquadrado no ENEM que só sabe fazer dissertação modelo ENEM e ele sabe qual é o modelo ENEM porque geralmente eles dispensam esses que estão enquadrados no modelo ENEM e o tamanho né que a gente já falou a diferença lá de 20 a 30 linhas que é o padrão de vocês nosso padrão tá um bom texto de 20 a 30 linhas não tem como a gente negar que isso é um bom texto na página 64 você tem os últimos temas e aí eu quero que vocês deem uma boa olhada nos últimos temas do ENEM olha que interessante não sei se a gente precisa ler os últimos 10 temas mas é legal de dar uma olhada nos 10 últimos temas do ENEM o trabalho na construção da dignidade humana o trabalho é um problema social a falta de trabalho viver em rede no século 21 movimento migratório efeitos da implantação da lei seca o problema é que eu lembro de todos eles assim claramente publicidade infantil em questão no Brasil a persistência da violência contra a mulher caminhos para combater a intolerância religiosa desafios para a formação educacional de surdos manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados e a democratização do acesso ao cinema e 2020 a gente vai descobrir daqui uns dias passa tão rápido né daqui a pouco tem mais um item ali então ó trabalho a rede problema dos imigrantes a lei seca a infância e a publicidade a violência contra a mulher intolerância religiosa a educação dos surdos que é uma minoria manipulação de dados e o acesso ao cinema que é a cultura né a falta de acesso da nossa cultura então são temas que falam de problemas sociais agora a gente vai comparar com os temas da FUVEST olha que interessante tema de 2010 imagem e realidade e aí eu amo o tema de 2011 trabalhei muito esse tema com os alunos trabalho até hoje se vocês quiserem quem quiser fazer estou disposta o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo altruísmo 2012 essa que a gente está vendo participação política 2013 consumismo só consumismo esse tema de 2013 era uma foto de um de um shopping só foto 2014 envelhecimento da população tema social pegou todo mundo surpresa esse tema de 2014 eu lembro 2015 esse foi surpreendente também camarotização da sociedade brasileira segregação das classes sociais e a democracia democracia 2016 é ótimo também já fiz muito se vocês quiserem fazer as utopias indispensáveis inúteis ou nocivas três possibilidades 2017 o homem saiu de sua menoridade um conceito filosófico sociológico 2018 devem existir limites para a arte acho que foi um caso não sei se foi aquela situação das crianças passando a mão no cara nu lá dentro do museu de arte ou alguma coisa assim ou isso foi depois não sei 2019 a última prova a importância do passado para a compreensão do presente pura história e aí o que vocês acharam dos temas eles passam por tudo né filosofia sociologia história arte atualidade tudo não dá para imaginar o que vai cair não dá para falar assim para vocês olha estuda isso que vai não não dá para imaginar né é bem diferente muito diferente o que vocês acharam ninguém vai falar nada diferente diferente mesmo topa fazer um Arthur vamos fazer gente olha só eu quero que vocês treinem fazer uma redação para FUVEST é exercício tá vou dar uma semana de prazo para vocês porque eu acho que é diferente eu quero com vocabulário fantástico eu quero com o melhor vocabulário que vocês tiverem quero com argumentos assim bem diferentes com filosofia com sociologia não quero senso comum eu vi muito senso comum na prova de vocês tá não quero senso comum eu quero eu quero que vocês usem muitos conectivos muito 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 não precisa de proposta porque não tem necessidade tá e a tarefa é esse tema aqui ó da política indispensável ou superada o que que vocês acham o que que a política é ainda mais no tempo que a gente tá vendo vocês estão vendo vocês viram que esse tema ele é de 2012 mas se a gente falasse que esse tema é de 2020 seria perfeito para 2020 todo mundo teria que saber falar escrever e seria assim impactante esse tema em 2020 né seria perfeito porque ele é um tema que encaixaria perfeitamente para a nossa época então vocês tem que ter o que escrever a apostila dá um dá um um lembretinho fique ligado é importante seguir esses temas em várias mídias ouvir os especialistas coletar dados tudo que possa subsidiar uma futura produção a respeito do tema eu acho que não tem como a gente adivinhar não tem como a gente saber o que vai cair não existe bola de cristal eu acho que a gente tem que fazer todos os temas que caírem na mão eu tô preparando um tema pra vocês que eu fiz em outra turma e eu achei assim impactante me impactou como pessoa e eu quero fazer em todas as turmas que eu dou aula que é sobre sanatórios manicômios e foi muito forte pra mim e eu quero falar com vocês sobre isso vou fazer no terceiro ano vou fazer com vocês não vou fazer agora eu quero fazer no quarto trimestre vou fazer numa aula e aí a gente vai escrever não é prova não vou fazer prova sobre isso eu quero que vocês conversem sobre isso então tem alguns temas assim que são muito interessantes muito fortes e a gente tem que falar de tudo a gente tem que tá por dentro de tudo mas aí o maluco que faz a prova escolhe falar sobre cinema a gente vai falar o que? a gente vai fazer o que? tem que tá preparado pra escrever sobre qualquer assunto e se a gente falar sobre vários assuntos e diferentes assuntos você vai estar preparado pra escrever sobre o que tiver lá né independente do que estiver lá tá então hoje eu quero que vocês pensem sobre esse tema sobre esse primeiro tema da FUVEST e a gente vai fazer mais principalmente essa turminha aí que vai fazer a prova como treineiro tá eu quero que vocês façam levando muito a sério pro pessoal que vai fazer como treineiro eu vou colocar no site no CISFLEMING como é a correção os três critérios os cinco pontos né como eles cobram tá só pra vocês lerem se vocês tiverem curiosidade e aí isso FUVEST né profe? é isso FUVEST e só desses três tá eu vou corrigir valendo 15 pontos porque é uma atividade né vale como nota de participação de conceito pros demais eu vou pôr conceito e pros três se vocês toparem se vocês quiserem eu posso corrigir como se fosse da FUVEST valendo de zero a 15 pontos o que vocês acham? vocês topam? vocês querem? ou o primeiro zero a quantos pontos? zero a 15 porque lá é de zero a 15 aí quem vai fazer FUVEST eu corrijo valendo de zero a 15 só pra vocês terem uma noção de como é quer? Maria Eduarda quem mais vai fazer FUVEST aí topa também? se quiser se não quiser eu posso colocar só conceito é só pra tipo brincar mesmo né pra treinar mesmo porque eu acho que vale a pena o quem mais aí vai fazer manda aqui no chat se quer que daí eu já eu faço essa correção né mostro pra vocês quais são os critérios deixo lá no SISFLEM e aí vocês ficam por dentro os demais eu ponho o conceito baseado nos critérios é nos critérios que a gente conhece que a gente tá façam modelo FUVEST mas aí eu corrijo com os nossos critérios mesmo tá bom? porque eu acho que treinar deixar de escrever a gente não pode né só Maria Eduarda que quer os outros vão porque vocês podem fazer uma e aí treina e aí na próxima eu posso pôr de 0 a 15 pontos também não tem problema nenhum tá? faço do jeito que vocês acharem melhor mas é isso eu vou fazer a chamada senão não vai dar tempo tá? e aí quando eu fizer a chamadinha abre a câmera pra me dar um tchauzinho bonitinho só pra eu dar um oi pra vocês pra eu ver vocês deixa eu arrumar aqui só um minutinho bomitinho Obrigado. Ana Beatriz. Ana Flávia. Cadê a Beatriz e a Ana Flávia? Arthur. Oi, Pró. Oi. Vocês podem aparecer para me dar um tchau? Ana Beatriz, Ana Flávia, Arthur. Eu estou no computador, eu estou sem a câmera, mas eu estou com o microfone aqui. Tá bom. Beijinho. Boa semana. Para você também. Tchau. Boa semana, Ana Beatriz. Tchau, Pró. Ana Flávia não está aí? Tá? Bruno, Caio e Gabriel Salgueiro. Oi, professora. Bom, Bruno. Boa semana. Obrigado, professora. Tchau. Tchau, Gabriel. Boa semana. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Isabela, Liara, Luana. Oi, Pró. Estou aqui. Oi. Oi, Pró. Oi, boa semana. Beijo, Pró. Boa semana. Beijo, tchau. Beijo, boa semana. Obrigada. Tchau. Liara. Tchau, Pró. Tchau, Pró. Boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Maria Eduarda Camargo e Maria Fernanda Flores. Tchau, Pró. Beijo. Tchau, meninas. Boa semana. Olá, Ana. Lucas. Maria Fernanda Galvão e Natan. Oi, professora. Eu tô aqui. Natan Tureira. Tchau, tchau. Natan Tureira. Natan Tureira, você tá sem câmera? Não, eu tô foda. Pode me dar um tchauzinho? Cadê o Lucas? Tchau, professora. Natan. Foi você, né? Nelson, Rian e Sofia Dibo. Oi, professora, eu tô aqui. Boa semana, Nelson. Boa semana pra você também. Tchau, Rian. Tchau. Sofia. Oi, Fran, eu tô aqui. Oi. E esse, Natan. Tchau, Sofia. Boa semana. Tchau, Fran. Boa semana. E o Natan? Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.